Ouvi dizer que está para sair no Brasil o último recreio da dupla de argentinos Carlos Trio e Horácio Altuna. Horácio Altuna, inclusive, é um desenhista tremendo, eu vou mostrar aqui algumas páginas da arte dele, que ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Apesar desse quadrinho ser de uma dupla de argentinos, ele saiu originalmente na Espanha em 82, porque a Argentina ainda vivia numa ditadura. Esse quadrinho, galera, ele é sobre um tema que está na boca de todo mundo nesse momento, por um motivo muito ruim, que é a infância. E infância em cruzamento com outro tema, que daí é muito terrível quando se junta com infância, que é a violência. Aqui é uma distopia, é uma história de ficção científica, mas que nos permite pensar muita coisa, que é sobre a explosão de uma bomba que tem o efeito de exterminar toda a vida adulta. Então, explode uma bomba em Nova Iorque, ao que dá a entender, explode essa bomba em todas as grandes capitais, a gente não vê, some os adultos do mundo inteiro, mas a gente não tem muita noção porque eles ficam incomunicáveis, e a gente só acompanha as pessoas em Nova Iorque. Então, some os adultos de Nova Iorque e restam somente crianças. E essas crianças começam a ter que, enfim, se virar. Num primeiro momento, as crianças que viviam em situação de rua, crianças que viviam em orfanatos, são as que melhor se dão bem, porque afinal elas já estavam acostumadas a viver sem precisar de adultos, ou mesmo ter que, ou muitas vezes o adulto representava um obstáculo. Tem a casa aqui de crianças que comemora não ter mais adulto, porque o adulto, às vezes, abusava delas. Então, se livrar do adulto é um bom negócio. Mas o quadrinho vai mostrando que o mundo sem adultos, que pode parecer uma festa num primeiro momento, ele vai se tornando algo extremamente problemático. Tem uma página, e é bem no comecinho, então eu não estou dando nenhum grande spoiler, que já dá o tom do quanto que isso é complicado, que é quando tem um grupinho ali de crianças, que vão ser os protagonistas da história, que quando eles estão andando, eles se aproximam de uma poça. E aí, quando eles chegam mais perto, é uma poça de sangue. E essa poça de sangue é de um bebê, um bebezinho de fralda e tal. E o que aconteceu? Ele provavelmente estava sozinho, num apartamento, num dos arranha-céus, sumiram os adultos. Ele, com fome, saiu engatinhando e tal, engatinhou até uma janela e caiu. Isso vai... é o primeiro sinal no quadrinho de que as coisas vão começar a piorar. E elas começam a piorar muito, tá? Eu não vou falar todas, porque é aí que é o bacana dessa HQ. Mas já dá pra deduzir algumas óbvias, né? Que são fome, violência. Tem um quê de Senhor das Moscas. Não sei se vocês conhecem essa obra, tem adaptação pra filme, mas que é uma obra que explora muito bem a perversidade infantil. Ou seja, de que tu conseguiu demonstrar o quanto as crianças são colocadas em situações de poder. dali emerge, não essa visão romantizada da criança, de que a criança é pura, é inocente, mas emerge dali de tudo, né? Inclusive, as coisas mais cruéis que um adulto também faria. E vale comentar que a arte, por isso que eu queria falar também do Horácio Altuna, né? Da estética que o Horácio Altuna usa, corrobora muito pra contar essa história, essa história pesada aqui. Porque notem assim, ó. Primeiro, Horácio Altuna, olha só, galera, é muito bonito, né? Ele é um artista realista e extremamente detalhista. Ele trabalha muito com hachura, com retícula também. Aqui ele não usa tanto retícula. Mas tem alguns elementos que ele usa nessa história que deixam ela ainda mais densa. Um fator que eu acho bastante interessante, notem aqui, é que é um layout bastante pesado, né? Tem bastante quadro por página, bastante balão, mas tem alguns fatores que são mais interessantes até pra destacar, que é o fato de que a sarjeta é sempre na cor preta. Notem, né? A sarjeta, o fundo, é sempre na cor preta. Isso dá uma densidade pra história, deixa ela um tanto mais sombria. Inclusive, isso vem ao encontro com essas luzes duras, né? Notem como, apesar de, às vezes, ser momentos do dia que as crianças estão, as luzes são sempre duras. Parece que é sempre um sol do meio-dia que tá batendo no rosto, tu entende? As sombras, são sempre sombras carregadas. Então, apesar de ser um quadrinho realista, as sombras são um tanto expressionistas. Então, isso vai deixando, mesmo nas cenas que são mais leves, mais de boinha, vamos dizer assim, vai deixando o gibi pesado, saca? Então, ele tem momentos altamente perturbadores, e mesmo quando não são momentos perturbadores, eles conseguem te manter extremamente desconfortável. Somado a esse negócio todo aqui, tem um detalhe aqui que, de novo, isso não é nenhum grande spoiler, porque se explica logo no começo, é o seguinte, essa bomba, ela tem um efeito que não explica direito como, mas é assim, qualquer criança que chega na puberdade, ela morre. Então, todo mundo, todas essas crianças também vão morrer um dia. Porque quando começa a ter o despertar sexual, elas acabam mortas. Então, isso produz, assim, dá pra gente a possibilidade de pensar muita coisa, de alegorizar muita coisa. uma delas, que eu acho que é a mais interessante, que esse gibi nos permite refletir, é sobre o desejo sexual infantil, que é um tabu. Ou seja, a questão do desejo sexual infantil, ela já é debatida há mais de séculos. Freud já falava disso. Mas há todo um debate um tanto púdico sobre o desejo sexual infantil, porque se associa desejo sexual infantil igual a pedofilia, não é a mesma coisa, não tem nada a ver, nada a ver. E aí o que acontece é que o que se faz hoje é não pensar a criança como sujeito, para não pensar em desejo, e sim pensar a criança como objeto. Daí quando você pensa a criança como objeto, ela começa a ser manipulada no sentido de, bom, preserve ela daqui, tranque ela ali, ou seja, aí tu começa a criar todo um pensamento, muitas vezes, esse paranoide de agentes corruptores dessa infância, às vezes até mesmo o professor, é o corruptor, ou a mídia, ou os próprios pais, ou não sei, enfim, tu vai começando a pensar a criança como alguma coisa, um bem a ser resguardado. só que aí vem o paradoxo disso, ninguém a escuta, muitas vezes ela está sendo, você a resguarda e quem está resguardando ela muitas vezes é o abusador dela, e ninguém está perguntando para ela, então é que você vê esses casos de pais, mães, padrastos, madrastas, que são os abusadores e ninguém pergunta para a criança o que ela está sofrendo, ninguém está escutando ela, por quê? Porque não há essa consideração da criança como sujeito. Aqui, esse quadrinho não tem qualquer tipo de timidez, qualquer tipo de restrição a pensar a criança como sujeito, inclusive como um sujeito no seu despertar sexual. Então, acaba sendo uma obra bastante ousada, apesar de, de novo, estar se baseando em coisas que são debatidas há mais de 100 anos. Isso já está lá no Freud, isso já está, enfim, não é nada assim, oh meu Deus, estamos reinventando a roda. Mas aqui, ele está discutindo de maneira madura e nos colocando muito para refletir sobre que mundo é esse que nós estamos deixando para as crianças e que mundo é esse que as crianças têm como referência e elas acabam emulando, elas acabam reinventando, porque, evidentemente, aqui, elas acabam recriando essa sociedade, que elas tinham como parâmetro a partir dos adultos. E isso faz também a gente pensar a herança que a gente deixa. Bem, galera, eu já falei muita coisa, tá? Se eu falar mais ainda, eu vou estar entregando o gibi inteiro, certo? Fica aqui a minha sugestão de leitura, é um baita de um gibi, espero mesmo que saia no Brasil, até porque eu acho que ele vai render, não sei se, muita gente vai perceber esses tantos níveis de leitura e de complexidade, mas, de qualquer maneira, é uma baita, é uma leitura muito gostosa, de qualquer forma, aprende. então fica aí a minha sugestão e a minha torcida, certo? É isso, segue aqui, se inscreva, curte, porque sempre ajuda bastante, e segue também lá no Instagram, arroba a criança sarjeta. Valeu!